Quando a pandemia do coronavírus começou, as gestantes não foram consideradas um grupo de risco para a covid-19. Mas no Brasil, os dados mostram que a saúde delas vem sofrendo muito com a doença. Para analisar os efeitos da covid para a saúde das gestantes brasileiras, pesquisadores de todo o Brasil formaram um grupo e elas descobriram dados que preocupam. Eu conversei com duas pesquisadoras que fazem parte desse grupo. A professora Débora Santos, da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, e a professora Maíra Takemoto, da Faculdade de Medicina da Unesc, em Botucatu. A professora Maíra me explicou que os dados sobre saúde de gestantes no Brasil já não são os ideais. E aí a pandemia acendeu o alerta. Um dos dados muito alarmantes que nós achamos nos estudos que temos publicado é que um percentual altíssimo, na nossa percepção, das mulheres que morreram durante a gestação ou no pós-parto por covid-19 não foram internados em UTI e não foram entubadas, não tiveram acesso a um respirador. Isso é muito grave porque a covid-19, ainda que ela tenha outras manifestações, a principal manifestação é respiratória. Então você esperaria que alguém que morreu da doença, com raríssimas exceções, teria 100% teriam ido para UTI e terem sido entubadas. Então isso mostra falhas na assistência à saúde. Agora, os dados que elas foram coletando mostraram que um grupo específico de gestantes é o mais prejudicado por conta da pandemia, que é o das gestantes pretas. Pretas aqui é o termo utilizado pelo IBGE considerado pelas pesquisadoras. Para a gente ter uma ideia dessa diferença, as chances de uma gestante preta morrer por covid-19 no Brasil é o dobro das chances de uma gestante branca. E foi olhando para essa característica que a professora Débora da Unicamp contribuiu com as pesquisas. O que elas observaram? Já nesse primeiro estudo, que elas coletaram dados até junho, elas aperceberam uma disparidade étnico-racial. Elas já perceberam diferenças. Só que com aqueles dados ainda não era possível se aprofundar nessas disparidades. Quando a planilha do Civep Grip, que é uma planilha de domínio público, que é divulgada, né? A cada mês o Ministério da Saúde tem divulgado essa planilha de domínio público. Quando elas fizeram novamente essa busca, elas perceberam maior disparidade. Uma disparidade bem gritante. A gente até coloca que os dados eles não dizem. Eles gritam essas... Primeiro, essa mortalidade materna exacerbada no Brasil, porque não é o que se observa no mundo. E segundo, a questão da disparidade étnico-racial, que a gente sabe que tem raízes históricas aí. Os dados que vão aparecer aqui mostram que as comorbidades como diabetes, obesidade e doenças cardíacas são as mesmas para todas as gestantes. Mas se as gestantes pretas são as mais prejudicadas, a explicação para esse problema vai além da medicina. É mais um dos efeitos do racismo. Esse racismo estrutural que está nas nossas relações o tempo todo, ele exclui esse grupo, exclui a população negra. E quando eu falo de mulher, eu estou falando de um público que ainda está sendo mais excluído, porque é a mulher. Porque uma sociedade como a nossa, que além de racista, é machista, é sexista, a mulher negra é aquela que está na base dessa pirâmide social. Tem colocado muito isso, né? Então, ela acumula as opressões. É como se ela fosse esmagada por essas opressões. E, ao mesmo tempo, ela mobiliza essa sociedade. Porque nós somos quase 50 milhões de brasileiras. 50 milhões de mulheres negras. Então, a gente mobiliza essa sociedade, né? Então, essa mulher negra está vivendo essa realidade de muita opressão. Só que ela vive isso no cotidiano da vida dela, como ou sem pandemia. Ela já vive essa situação. A pandemia, ela exacerba tudo isso e deixa tudo isso visível. Então, a gente consegue, através de pesquisas como essa, observar, Nossa, mas quase duas vezes maior a mortalidade entre as pretas e brancas. Nessas condições todas, como você próprio colocou, né, Felipe? Nessas condições todas em que eu tenho dificuldade de acesso por uma questão financeira, por uma questão social, porque moro longe, né? Porque sofro violência, porque não tenho tempo, porque estou trabalhando, né? Dia e noite para garantir o sustento. Estou me infectando mais porque não posso, não consigo fazer o isolamento da maneira que deveria ser. Não tenho esse apoio, essa proteção social para conseguir ter esse isolamento. Então, é um conjunto de fatores, né? A gente costuma dizer na saúde coletiva que é multicausal, é multifatorial. É um conjunto de fatores que vão muito além das questões clínicas e biológicas. Esses dados que mostram os efeitos da Covid-19 para a saúde das gestantes, que foram apontados pelas pesquisadoras, são muito importantes. Tanto é que, recentemente, elas participaram de uma audiência pública promovida pela Câmara dos Deputados, que discutiu exatamente esse problema. Tudo isso mostra o quanto a ciência e as universidades são necessárias para o bem-estar da população. Foi chamada uma audiência especificamente para falar sobre gestantes e que deriva dessa audiência um canal de diálogo com os deputados que participam da comissão, que, inclusive, solicitaram que o nosso grupo fizesse uma sugestão de recomendações para além daquelas que o Ministério da Saúde já tem adotado, de que medidas a Câmara dos Deputados poderia desenvolver para proteger ainda mais essas mulheres. Numa sociedade democrática, num país de regime democrático, a gente precisa usar a ciência como um instrumento de transformação política. E de transformação política, ao meu ver, na saúde coletiva, onde eu trabalho, de garantir a melhor assistência possível para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Para quem tiver interesse, o link dos dois artigos que são mencionados nessa reportagem estão aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal da TV Unicamp no YouTube, curta e compartilhe nossos vídeos e acompanhe a Unicamp nas redes sociais. Eu fico por aqui. Até mais! Inscreva-se no canal da TV Unicamp no YouTube